Oi, gente! Anamore! Como é que você sabe se a gente está ótima? No vídeo de hoje a gente trouxe um desafio super legal pra vocês que a gente assistiu a gente troca, a gente gosta também, né? E é muito massa o desafio, que é assim a gente vai escutar pra vocês antes de começar a ouvir esse copo aqui vai ficar no meio, eu acho que tá no meio, né? E a gente vai vir aqui do lado cada um com um balão e a gente vai assoprar até cair do outro lado é que você olha só pra cair desse lado eu vou ter que perder uma bebida ruim a gente separou 5 bebidinhas só um bobolinho que é muito ruim não tem nenhuma bebida boa, tá bom? é só ruim, mas só o bebê quem perder e a gente viu esse vídeo no canal de Camila Lois foi, a gente já viu e a gente achou a melhor ideia e a gente vai sair de muito folha no país, vai muito ar pra encher esse balão logo até só pra lá no caso não é só pra encher o balão então a gente enche e faz assim entendeu? e aqui a gente tem e a gente vai começar mas Zona já vai fazendo o que é Milão? seu like comenta, inscreva e até sininho compartilha o vídeo, né? compartilha o vídeo então vamos lá zerinho ou um ah não, mas vocês devem falar eu vou pegar esse aqui eu posso te livrar que vai ser o molho show primeira rodada vai ser o molho show então vamos lá, peraí já oxe oxe Não, 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 não. vai gostar mesmo, um bolão vai beber molho shoyu o molho shoyu tá geladinho tem que beber tu sabe o que é molho de shoyu não precisa beber shoyu, é só o molho tá vendo? a gente joga aquele copinho da brincadeira que a gente fez, se vocês quiserem vai um pouquinho com essa olhinha é delícia um salgato? claro eu não vou comer molho shoyu não comer sushi é um salgate é um salgato não 3 e já não não ser não é o contato é o contato não é? é o contato que falha? não é? não é? ah não é? é? Tem que ser mais embaixo dele Pira a mão Ah, ele bateu Agora você vai pegar o leite de tiro? Eu vou trocar de lado Por que ele bateu? Car, 27 Car, 27 Car, 28 Ah, já não há uma bola A gente tem muita coisa Car, 27 É, Rui Vai ficar um pouquinho Kang, 29 A próxima então a próxima tá falando um açúcar a próxima está falando azeite eu vou brincar de matar a bebê gente ela está roubada vou entrar no pé eu vou sair de lá não precisa não precisa não precisa não precisa Ei! Desenconta! Ah! Vai ver errado, né? Não vai ver tudo, não? Não vai ver tudo! Ah, minha gente, não escolhe agora! Tá bom, vou deixar ele escolher! Vou escolher o vinagre! O que eu gosto? O que é mais puro? O que é mais puro? Eu vou beber até, ó! Vou beber até aqui! Aqui tá ficando mais puro por causa do que o álbum tá aqui, né? Hum! Vamos lá na saladinha! Ah, meu Deus! Não lhe esquece, é grande! É lindo o vinagre! Cidado! Ahn? Ahn? Começou pegando! Vamos lá, vamos lá Tô achando que eu vou aluniar né? Acho que não, já aluniei Mas quem sabe a última rodada Eu vou ver Gente, faz silêncio Vai ser ruim Já? Vocês acham que eu pareço fazer essa cara então Eu pareço muita coisa Eu acho que parece Eu diria Porque isso é bom Eu fico Oh s*** Eu estou curando Tiro de trás com o meio que eu peço. Ah, eu vou pegar. É possível. Não! Ah! 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 1, 2, 3, 3, 2, 1. Não! Ai! Ai! Não tem mais! Vamos lá. Ai, eu vou ter que beber azeite. Azeite? Então ela e a eu dele. É um momento muito esperado por todos. Porque, gente, eu perdi dois. Não, foi. Eu perdi três rodadas de azeite. Três. Minha irmã perdeu. Mas também não tem água. Ai, gente. Azeite? Gente, eu dou uma dica pra vocês. Vamos ver que eu tava com a salada. Gente, eu vou dar a dica pro povo. Gente, a outra é quente. Deixa o ar. Um pouquinho, um pouquinho. Mas a gente enche muito. Eu tava dizendo que se a gente encher de pouquinho em pouquinho, a gente é certo. Porque se a gente encher de um ar, a gente vai me falar. A gente eu dei a dica pra minha irmã, então eu tenho certeza que ela vai diminuir. Mas já sopou. Sim, mas eu fiz daquele jeito de quando... Vamos ver. Ela não jogou no chão pra gente. Pra vocês verem. A gente não trouxe lixeira. Que horrível. Bebe mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom, né? Até o gosto de azeite. Minha irmã foi colocou esse assim. Que? Azeite no meu bebê não. Não vou beber, minha filha. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like, comenta e escreva aqui. Eu ganhei de 4 a 1. Mas o azeite quase que não me tava no meu banheiro. Quase que não me tava. Só o banheiro. Vai comprar tu, qual foi o pior? O pior pra mim foi o minário. Então, eu acho que estou aí. O minário é muito forte. Mas tá. Então foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.